O sobe e desce de preços na feira livre desafia os comerciantes e consumidores. Aversão ao risco de gastar mais, afugenta o consumidor e exige mais do comerciante. Marcelo, feirante há 13 anos, sabe muito bem a dificuldade que encontra quando os preços estão oscilando tanto e administra com esforço o seu negócio de peixe para não perder a clientela. Não posso cramar, se eu cramar Deus vai me castigar, então para mim está muito bom. Você vende peixe, quais são os peixes que mais as pessoas têm procurado? Curimba, tilápia, mandim, tucunaré também é um peixe bom, entendeu? É isso aí. Agora os valores dos peixes, tem aumentado ou tem ficado estável? Agora aumentou um pouco, porque o peixe agora está difícil, está ruim, eles aumentam os preços lá onde a gente compra e a gente aumenta aqui também, entendeu? Isso que nem é o tucunaré que hoje está na média de 20 reais o quilo, é o barbado 17 reais, pintado na média de 25, entendeu? E a curimba 12, 13 reais, entendeu? E qual é o peixe que o barretense mais gosta? Gosta mais de tucunaré e tilápia, que eles gostam mais. Pintado também, eles gostam também, né? Maria Ercília ficou 12 anos afastada do comércio da feira e exatamente há um mês retornou, buscando novamente o seu espaço. Eu não estou vendo assim, não tenho expectativa nenhuma pela falta de mercadoria. A partir do momento que eu tenho, de novo, eu sei que vai melhorar, a tendência é melhorar. Eu já tenho a minha freguesia de antes, estão retornando pouco a pouco. O que me falta mesmo é condições, né? Condições de buscar, de ter mais coisas. A partir do momento que eu amplie, vai ser maravilhoso. O desafio vale também para o consumidor em fazer boas escolhas em momentos difíceis da economia. Para esses consumidores, alguns alimentos já estão mais baratos. Eu percebi que abaixou o preço. Devido a temperatura mais alta, está muito grande o crescimento da azorta, né? E o alface agora diminuiu, as verduras diminuiu. Agora, quando chegar em janeiro, fevereiro, época de chuva, aí aumenta o preço das verduras. Mas no momento agora, nesse mês de setembro, agora, caiu bastante o preço. Vai cair mais porque está tendo muita procura de verdura, está tendo um crescimento muito grande nas hortas. Então, eles estão repassando bastante nas feiras, nos mercados, nas hortifrutas. Então, abaixou o preço essa semana. E com um preço menor, o consumidor acaba comprando mais? Compra mais. Ixi, muito mais. A verdura é em casamento, festa, aniversário, regime, para tudo. A verdura é essencial para a saúde. Eu sou consumidor também aqui da Feira do Bom Jesus, mas eu venho principalmente para comer o pastel. É mesmo? Realmente. Quem faz a compra é a minha esposa das verduras, né? Mas aqui na Feira do Bom Jesus está acessível. Apesar, com o clima, tem a tendência a aumentar, né? Mas agora abaixa mais por causa da temperatura, né? Agora, se o pastel abaixar o valor, eu acredito que você vai comer bem mais. Eu como dobrado. Para driblar os preços altos, alguns feirantes apostam em proporcionar produtos de qualidade. E, claro, estar atento ao verdadeiro chorinho brasileiro, como explica Gislene Feirante há 20 anos. Tem aumentado bastante. Milho está muito caro, açúcar é muito caro, óleo subindo cada dia. Então, a gente acaba tendo que aumentar. As pessoas têm reclamado bastante para você? Algumas, muito pouco. Eu acho que a gente está acostumado, que viu que a crise está chegando, né? Já estão acostumados. Essa crise já faz um tempinho já que está rondando vocês aqui? Já faz um tempinho. De dois anos para cá, as coisas estão cada dia mais difíceis. E como vocês fazem para superar essa crise? A gente vai tentando, né? Da melhor forma. Economiza aqui, economiza ali, corta um pouco de gastos. Vai!